Música Obrigada. O que acontece é que se eu comportar aí com a Estela, ah, porque a minha mãe vai lá, porque eu não gosto de falar. Eu também peço a minha autonomia, não é o lugar que eu gostaria de visitar, mas peço a minha autonomia. Porque se for, lavou a lei. Se for, lavou a lei. Se for, lavou a lei. Eu também quero falar com vocês. Estou vendo a mesa, eu não vou. A minha sala não precisa falar com a Estela, que ela tem que falar com a Estela. Não, não vou te falar. Vem caravalar. Vem caravalar. Vem caravalar.